Primeiro ministro, Taurmata Nruak, segundo ano, foi posse para membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Joventude. Membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Joventude, Hamutuk Nainsanlu Resingitu, Mejuselina Ministre Al-Sira, Câmara de Comércio e Indústria, no representante Emao de Eficiência. E a cerimônia tomada de posse em Behalau e a salão do Ministério de Finanças, Taurmata Nruak, com a tomada de posse em Marca da Lei de Tan, Esforço Governo União, o ensamacal esforço enquadra no Integra Joven Sira e o Processo de Desenvolvimento na Sao União. Mejibau Cunan, a maioria de 25 anos me craig. O Dr. Ramos Horta, o Dr. Maria Alcantiri, o Dr. Manxenay Guzmón, os restantes de Barra, que matem, me 25 me craig. O único que devem ultrapassar 30, me cavou Xavier no Amaral, e o momento não vai ser na sala, 34 anos. Decreto-Lei nº 32, a Nessão Úndia, 2017, 23 de agosto, define na 3a órgão Juventude Néu, o Conselho Nacional de Juventude e Desenvolvimento de Juventude, a Nessão Úndia, o Aconselhamento, no Coordenação, Esforços, instituições públicas, no Privado Sira. A Nessão Úndia, o Reunição, o Boca Dalla, o Boca Oportunidade, o Integro e o Ternijó, o Zira, e o Processo Desenvolvimento. Néu, a outra, o serviço, a Camão e a Torra. Há parte do Conselho de Neu de Léu, o competência, a senhora secretária de Estado, e muita desporta por serviço, e está bom dizer, já que o primeiro-ministro é o serviço barroco ocupado não. Membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento de Juventude e mandato TINANHAT, do Decreto-Lei Número Tolunulú Resinrua para Rijunrua Sanulú Resinjeto, do Lei Sira-Sei-Halau-Sira-Nagnar, já é o Embaçador, já é o jovem Sira e a Línea Ministerial Sira, na instituição do Estado União. Secretário de Estado de Juventude e Nodes Porto, Abraão Saldanha, já é o coordenador BKNDZ, já é o serviço do Conselho União, se busca solução a problemas jovens sireneais e Timor-Leste. O que está tendo é um problema de jovens, mas é emprego, formação, empregabilidade, jovens sireneais. O Conselho se reúne para buscar estratégias, intervenções e linha do Ministério do Tuto. Hoje, a Secretaria de Estado de Juventude, é uma coisa que se toma conta da agricultura, jovens comércio, jovens turismo, jovens ciência e tecnologia, jovens áreas. A Secretaria de Estado de Juventude e Nodes Porto é um plano integrado. O mandato principal é o serviço do Conselho União, depois de tomar o processo, mas é um plano de ação nacional integrado para jovens sirene. O Conselho União é um plano de reúne, mas o Conselho União se coordena na implementação, monitoriza, é muito que a organização de juventude será tomada também. O Conselho Nacional de Desenvolvimento e Juventude, RASIC, tutela para ir à Gabinete Primeiro-Ministro, mas, em vez de governo, RASIC delega uma competência para o Secretário de Estado de Juventude e Nodes Porto, a que coordena no presídio do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Juventude. Oktaviano Gomes, Ferri Suárez, ZMN